Aqui na Cooper, eu me sinto em casa. Cooperativa é assim. É mais proximidade, porque sempre tem uma loja pertinho da gente. É mais interesse pela comunidade com ações de educação e sustentabilidade. Cooperativa é assim. É mais conforto, porque na Cooper, as lojas estão cada dia mais modernas. É mais retorno, porque além de preço justo, quanto mais você compra, mais recebe de volta. Eu já sou cooperada, e você? Cooper, a nossa cooperativa. Cooperativa é assim.